Investidores, a Cardano está sendo cotada a 29 centavos nesse momento, tendo uma desvalorização de 1% do dia de hoje. E nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa perspectiva de curto prazo para o preço da Cardano. Isso corresponde aos próximos dias e semanas. E também vou colocar para vocês, principalmente que são novos e estão chegando aqui no canal, quais são as minhas perspectivas a nível de preço lá para o próximo ciclo de alta. Então, já falando de longo prazo também. Então, vamos aos trabalhos e iniciar aqui colocando para vocês que a Cardano está querendo formar uma figura de alta, investidores, um triângulo ascendente começa a querer se formar aqui. A gente consegue ver a figura desse triângulo bem claramente quando a gente faz um desenho aqui. Essa é uma figura da análise técnica que tem por hábito fazer o rompimento para cima aqui. E aí a gente pode reprojetar essa mesma amplitude aqui em um eventual ponto de rompimento. Isso vai dar para a gente ali uma margem de 36 centavos de dólar. Se a gente reprojetar toda essa expansão aqui, desde aquela mínima que ela fez até a base superior do nosso triângulo, a gente vai ter uma região de alvo para ela lá na casa dos 39 centavos, 39,40 centavos, que é a região que eu realmente acredito que ela pode vir a testar, caso então ela consiga fazer o rompimento de dois níveis importantes. O primeiro deles é a resistência dos 30 centavos de dólar, que a gente já tinha uma expectativa que a Cardano teria uma dificuldade para romper nesse curto prazo. Essa região foi um suporte para ela durante esse período de tempo. Ela teve uma formação de fundo nesses 30 centavos de dólar novamente. Então a gente já imaginava, desde aquele movimento agudo que ela fez, que levou ela a formar a mínima do ciclo corretivo, lá na casa dos 21, 22 centavos de dólar, a gente já sabia que esses 30 centavos seriam uma região que teria uma barreira local. Então, rompendo esse nível, eu acredito que ela vai vir a testar a região dos 35 centavos de dólar, que corresponde a essa linha rosa do nosso gráfico aqui. No time frame diário, essa é a nossa média móvel, é o preço médio dos últimos 200 dias. Se você pegar o preço de fechamento dos últimos 200 dias, esse preço médio vai ser 0,349, quase 35 centavos de dólar. Então, essa MM200, ela é uma média que proporciona aos ativos um suporte e resistência dinâmico. Se a gente ver aqui, já no começo daquele ciclo de alta de 2020, a MM200 foi um suporte para a Cardano. Está vendo em vários momentos. Aqui, aqui, a gente pode contar que aqui também. Aqui, aqui. E aí, desde que a Cardano fez o rompimento, ela não conseguiu mais se consolidar. Desde que ela fez o rompimento para baixo aqui, ela não conseguiu mais se consolidar acima da MM200. A gente teve aqui um falso rompimento. Ela tentou romper aqui, não conseguiu ali por volta de fevereiro desse ano. Se projetou, foi lá testar de novo os 30 centavos de dólar. Tentou mais uma vez romper a MM200 e, dessa vez, se consolidar acima. Só que aí veio a questão do processo da SEC. Isso aí acabou gerando uma pressão vendedora aqui para a Cardano. Fez ela ir lá buscar a mínima do ciclo corretivo. Então, eu imagino que essa região aqui dos 35 centavos pode ser uma região em que ela vai precisar fazer um certo esforço para conseguir se manter acima. Isso não impede ela, em um movimento aqui, ir lá testar a região dos 40 centavos de dólar. Que é o que eu acredito ser bastante possível. Certo? Então, no caso do rompimento para cima do triângulo ascendente, ela voltar a retestar essa região aqui, que foi uma resistência, desculpa, foi um suporte durante um bom período de tempo. Depois se converteu em uma resistência. Suporte, 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 suporte. Rompeu para baixo. Resistência, 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 resistência. Eu acredito que, rompendo aqui os 30 centavos, ela pode testar a MM200 e, em um eventual cenário de rompimento, ela buscar os 40 centavos. Isso aqui, visando o curto prazo, é o máximo que eu consigo projetar para a Cardano. Se, de repente, ela busca os 40 centavos, a gente teria que fazer aqui uma nova análise. A gente vai estar fazendo isso, a gente analisa daqui toda semana. Então, aí é questão da gente reanalisar e ver com que força ela vai ter chego nesses 40 centavos. E aí, sim, a gente vai atualizar as perspectivas. Bom, a Cardano está testando, então, a região dos 30 centavos de dólar. O Bitcoin está lá testando os 30 mil dólares. Eu acredito que o Bitcoin, rompendo os 30 mil dólares para cima, a gente pode ter, então, aqui um fôlego para as altcoins. E aí, a gente pode ter, finalmente, a ADA rompendo essa região dos 30 centavos para ir testar esses níveis de preço lá para cima. Hoje, a gente teve um dado macroeconômico lá dos Estados Unidos que foi positivo. A inflação por lá está dando sinais de arrefecimento. Isso tira uma pressão na elevação dos juros. Os juros não sendo elevados, os ativos de risco se beneficiam com isso. Então, a gente teve aqui... A gente pode dizer que a gente vem tendo uma semana relativamente positiva aqui para as criptomoedas, mercado de ações e tudo mais. E a gente sempre continua monitorando esse cenário externo, porque gera uma influência aqui na Cardano e Bitcoin e todas as outras criptos. Um ponto que a gente precisa ficar muito atento e acompanhar de perto, e com certeza a gente vai estar falando aqui no canal quando tiver novidade, é o processo da SEC. A gente não teve novidades nos últimos dias em relação a esse processo que citou a Cardano como um possível valor mobiliário, uma possível security. Esse é um ponto que vai gerar muita discussão, vai gerar muito embrólio judicial. E os desdobramentos, com certeza, serão sentidos no preço da Cardano. Desdobramentos positivos ou eventuais desdobramentos um pouco mais negativos. Então, a gente fica de olho também nessa questão e eu vou atualizar aqui para vocês quando a gente tiver alguma novidade nesse sentido. E aí eu vou trazer para um time frame semanal. Mostrar para vocês aqui as regiões que a gente ainda considera possíveis para acumulação de Cardano. Eu sigo ainda observando a faixa aqui dos 15 centavos, que nesse momento é a nossa região considerada mais pessimista para o preço. Porém, seria aqui um ponto máximo de acumulação, talvez o ponto de oportunidade máxima durante esse ciclo de baixa. A gente não sabe se a Cardano vai buscar esses 15 centavos de dólar, mas a gente monitora e preserva patrimônio para essa oportunidade, caso ela venha. E lá, já falando dos níveis de preço visando o ciclo de alta, eu fiz uma análise muito detalhada aqui no canal e trouxe para vocês há algumas semanas os níveis de preço que eu espero ver a Cardano atingindo no próximo ciclo, já considerando a taxa de inflação do token e tudo. Então, foi uma análise bem detalhada, onde eu sinalizei para vocês a minha expectativa de ver a Cardano atingindo pelo menos 5 dólares. O que vai proporcionar para ela, já considerando lá o Circulating Supply futuro, 190 bilhões de dólares de capitalização. Eu acho isso plenamente possível. E monitoro ainda uma possibilidade da Cardano seguir mais à frente ainda, quem sabe atingir os 5 dólares, algo que proporcionaria para ela uma capitalização de 266 bilhões de dólares, 7 dólares. E, bom, esses são alvos totalmente factíveis, é claro que cabe a discussão, todo mundo tem o direito de opinar, ah, Cardano vai romper o topo histórico? Não vai. Tem gente falando que vai, tem gente falando que não vai. E, enfim, tudo não passa de opinião, é visão pessoal de cada um, né? E quem vai dizer para a gente, de fato, qual vai ser o fato, vai ser o mercado. Só o mercado para mostrar para a gente qual vai ser a verdade. Então, nesse momento de discussão, ninguém tem razão. Todo mundo especula. E eu acredito que a Cardano, no próximo ciclo de alta, vai se romper esse topo que ela deixou aqui nessa casa dos 3 dólares e 15 centavos, mais ou menos. Enfim, eu vou até deixar essa última análise que eu fiz da Cardano a mais detalhada, em que a gente mostrou toda a matemática que leva a Cardano até aqueles 5 dólares, 7 dólares. No link aí da descrição, tá? Se você quiser acompanhar aquela análise mais detalhadamente. E é isso. Eu fecho por aqui esse vídeo. Eu vou agradecer vocês que ficaram comigo até o final. Convidá-los a se inscrever para continuar acompanhando aqui a atualização da Cardano e todas as outras criptos que a gente analisa aqui. Pedir que vocês não esqueçam de deixar o like aí para fortalecer o canal. Convidá-los a se inscrever na newsletter do canal para ter acesso a relatórios profissionais, exclusivos, gratuitos, que eu disponibilizo para vocês. E também baixar o nosso e-book gratuito, o Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.